Você quer montar um time dos sonhos ou vencer na Weekend League? Então compre já suas coins na fifacoin.com O preço já é baixo e se você utilizar o meu cupom de desconto ELBA, o preço ainda fica menor Entrega rápida e disponível para todas as plataformas Acesse já, link na descrição Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel E vamos comigo para mais um vídeo galera O vídeo de hoje será apenas dedicado para falar tudo sobre a DLC 3.0 Que chegou para todos nós dia 15 de fevereiro E depois de uma breve jogadina, eu já consegui formar uma opinião E também juntando com alguns posts de blog de futebol Eu vou fazer um vídeo bem completinho para vocês Vou citar tudo o que veio incluído nela, tudo o que foi retirado do jogo E tudo em geral, incluindo também sobre a jogabilidade do jogo O que foi corrigido na jogabilidade? Bom galera, temos coisas positivas e negativas Então vou citar todas elas para vocês hoje Só lembrando, deixa o seu like aí embaixo Porque o seu like está sempre me ajudando aqui no canal Também esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos Que eu tenho para trazer para vocês E bom, vamos lá começar então Começando a falar de seleções pessoal Porque como eu já tinha dito para vocês anteriormente Muito provavelmente com essa DLC 3.0 Teríamos muitas novas seleções com seus uniformes licenciados E sim, na verdade não foram seleções que eram genéricas e ficaram licenciados Mas sim, seleções que tinham seus uniformes licenciados Mas foram renovados pelos uniformes atualmente lançados para FIFA World Cup Entre todas essas seleções pessoal, temos Japão, Alemanha, Espanha, Argentina, Bélgica, Colômbia, País de Gales e Irlanda do Norte Todas essas seleções que têm seus uniformes produzidos pela Adidas Tiveram seus uniformes renovados, ou seja, alterados E as seleções que são produzidas seus uniformes pela Puma É a Itália e também a Eslováquia pessoal E essas outras duas seleções que têm seus uniformes produzidos pela Puma Também foi renovada Apesar da Itália não ir para a Copa do Mundo Seu uniforme novo está presente no game E vamos lá pessoal Assim como eu já tinha dito para vocês Tivemos novas chuteiras e novas bolas chegando com a DLC 3.0 Sim, assim como eu já tinha adiantado teremos muito pouca variedade Nosso cardápio seria muito menor do que tivemos nos anos anteriores E sim pessoal, tivemos apenas a inclusão de 9 chuteiras e 3 bolas com essa DLC 3.0 Bom, eu sei que isso é muito pouco galera Então eu até citei isso anteriormente Será que a EA está sufocando a Konami até no licenciamento de chuteiras? Porque toda atualização da EA vem um cardápio inteiro de chuteiras E a Konami só consegue incluir uma ou outra Isso é muito negativo E agora falando um pouquinho sobre faces pessoal Bom, junto com essa DLC 3.0 tivemos um cartel gigantesco de faces Muito diferentemente das outras atualizações Diferentemente da DLC 2.0 que incluiu apenas 40 faces Nessa DLC 3.0 tivemos a inclusão de 90 novas faces de seus jogadores Times parceiros e time também não parceiros Não foram apenas incluídas faces Mas também tiveram faces refeitas Ou seja, pegaram jogadores que já tinham suas faces no jogo E renovaram seus estilos Muito provavelmente ele trocou seu visual Ou então eles conseguiram produzir uma face com melhor qualidade E bom pessoal, em relação às faces nós temos muitos pontos negativos Porque as faces estão apresentando um trabalho visualmente muito atrativo Ou seja, um trabalho com uma qualidade muito superior do que a que vimos anteriormente Só que o ponto negativo realmente fica por base dos times brasileiros Que apenas tivemos de todas essas 90 faces que foram incluídas no jogo Apenas um é de jogador brasileiro E isso é uma coisa ridícula né velho Que é a face do Fernando Pras que foi incluída no jogo Bom, tivemos 90 novas faces e apenas uma do brasileirão Eu não entendo porque a Konami resolveu do nada assim desprezar o nosso futebol Somos o maior mercado deles e aqui no Brasil é onde mais vende E não sei porque eles só incluíram uma face Já que temos praticamente tudo genérico Tem jogadores licenciados Então por que eles não tentaram correr atrás Para incluir alguma face do nosso campeonato Bom, falando um pouco sobre o brasileirão Que eu tenho certeza que é um dos temas mais esperados Bom Manoel, o que aconteceu com o brasileirão? Foi corrigido? Quais times continuaram genéricos? Quais times foram corrigidos? Bom, tivemos a tão esperada correção em alguns times brasileiros Sendo eles no Vasco da Gama, no São Paulo e no Fluminense Sim pessoal Os mesmos times que eu já tinha anunciado para vocês antes Não tivemos nenhuma nova surpresa Ou seja, nenhum time incluso nessa lista Porém o Grêmio, que ficou genérico com a DLC 2.0 Acabou que não foi corrigido com a DLC 3.0 Então, sem ser esses times São Paulo, Vasco da Gama e Fluminense Que ficaram genéricos com a DLC 2.0 O Grêmio realmente pode ter apresentado algum problema Nos contratos dos seus jogadores Sim, os times brasileiros estão de volta Só que porém nenhum deles foi atualizado Como ocorreu na Europa, pessoal Todos os times da Europa foram 100% corrigidos Tipo, Aubameyang no Arsenal, Lucas no Tottenham Todas essas transferências foram incluídas no game Só que as do Brasileirão, nada, pessoal As do Brasileirão continuaram como estavam antes Por exemplo, o Nenê não foi para o São Paulo Também o Diego Souza não foi para o São Paulo O Emerson Schick não foi para o Corinthians Ou seja, o Campeonato Brasileiro foi corrigido em alguns elencos Mas eles continuam antigos Ou seja, se você quer jogar uma Master League Da atual época, da atual temporada Você tem que atualizar tudo manualmente Porque, pelo menos até o momento Que foi lançada essa DLC Eles não lançaram essa atualização que corrige os times brasileiros E como é de comum, né pessoal Toda a DLC da Konami apresentar algum bug Algum problema Bom, a nova dessa DLC 3.0 O problema é que agora alguns jogadores Que tem suas faces genéricas Simplesmente foram copiados Ou seja, um jogador está com a mesma face De outro jogador Eu sei, isso não é uma coisa Que se dá tanta atenção Mas muitas pessoas perceberam essa bizarrice Ou seja, as faces e as aparências De um jogador Foram copiados para dezenas De outros jogadores também Então se você entrar no seu jogo Você pode perceber Que muitos jogadores Que são genéricos Estão com a face idêntica, né pessoal E isso é uma coisa patética Que antes da atualização, por exemplo Não era assim E sim, pessoal Já tivemos alguns novos Legends Anunciados de forma indireta Sim, porque normalmente Quando lançam DLC em DLC A Konami já inclui Essas lendas que estão pensando Em incluir em uma data futura No game eles já incluem Na data base do jogo Então tem hackers Que vão lá e invadem E conseguem descobrir todos eles Então já vou anunciar em primeira mão Para vocês Quais serão essas novas lendas Que teremos em breve Sim, lendas que eles ainda não anunciaram Além das lendas que temos No Borussia Dortmund Que já saiu até um trailer Anunciando Também tivemos o Maldini Também tivemos encontrado A imagem do Maldini Mataus Nedved E também o já anunciado Johan Cruyff Roberto Carlos Zamorano Salas Del Piero O Oliver Kahn E também o Beckham Pessoal E o Beckham jovem A imagem dele jovem Para dar uma outra opção Para você também E também tivemos O Figo anunciado Nessa Nessa data base do jogo E além dessas lendas Que ainda serão anunciadas Já temos as lendas Disponíveis do Liverpool Assim como eu já falei No vídeo passado Temos todas essas lendas Que estão aí na tela Para vocês Já presentes no MyClub Ou seja Você que já baixou a DLC 3.0 Já pode ir lá E tentar tirar Alguma dessas lendas Já agora No MyClub Pessoal E bom O que a galera mais Quer saber também Um dos pontos Que a galera mais quer saber Bom Manuel Cadê o nosso novo estádio Uma nova seleção inclusa Que não vimos nenhuma nova Na DLC 3.0 Como eu já noticei para vocês Que teremos um novo estádio Não dá para se entender Por que a Konami cancelou Em cima da hora E aí tínhamos a confirmação De que teremos um novo estádio Apesar dele não ter sido divulgado Mas acabou que Quando nós todos baixamos Não tinha nenhum estádio novo presente Bom Muitos fatores Podem explicar O acontecido Pessoal Só que o mais provável É porque um estádio Leva cerca de 3 meses Para ser Para ser feito no jogo Ou seja Eles produzem um estádio Vou modelando Parte por parte E ele leva Tempo de 3 meses Para ficar pronto Bom A explicação mais compreensiva É que ele talvez Não possa ter ficado pronto Ou seja Eles não possam ter acabado Na data limite Ou seja Muito provavelmente Teremos um novo estádio Já presente na DLC 4.0 O estádio é sim confirmado Apesar de não termos A divulgação de qual será Esse estádio Só que não chegou na DLC 3.0 Então muito provavelmente Na DLC 4.0 Chegará com esse novo estádio Que todos nós estávamos esperando Sim Isso decepciona Mas é a realidade Pessoal Quanto a seleção Tudo depende da negociação E... Entre Konami E as próprias seleções Pessoal Só que muito provavelmente A DLC 4.0 Que a propósito Será a última Seja a DLC da Copa do Mundo Muito provavelmente Teremos a inclusão De mais de uma seleção No game Pessoal Ou seja Fiquem ansiosos Que a DLC 4.0 Promete Não para incluir Muitas coisas Tipo Muitas tatuagens Talvez ele inclua Algumas faces Novas seleções E um desafio Do Origin Challenge Que é uma coisa Que eu estou esperando Muito Que muitas pessoas dizem Mas eu ainda não confirmo Para vocês Que essa DLC Pode ser paga Bom Agora só nos resta Aguardar Para que tivermos Mais informação Quanto ao assunto Sim galera Mais um assunto Então vamos nessa Bom Com a DLC 3.0 Também tivemos Inclusas novas tatuagens De novos jogadores Assim como eu já falei Para vocês Bom Quais são Quais são esses jogadores Que tiveram Suas tatuagens Incluídas Esse número Não é tão alto Pessoal Muitos poucos Jogadores Receberam suas tatuagens No jogo Por exemplo Está passando na imagem Na tela para vocês A nova tatuagem Do Icardi Como eu já tinha Confirmado para vocês Que ele teria Sua nova tatuagem Bonut E também O Biglet Tivemos alguns outros Jogadores dos times Parceiros Só que Esse número É muito baixo Pessoal Muito menos Do que esperávamos Sem falar também Das faces Que nem no Arsenal E também Nem na Inter de Milão Tivemos um número expressivo De novas faces Nos jogadores Como esperávamos São times parceiros Então tem que ser feito O scan Que nem já fizeram Mas as faces Não foram incluídas E vamos lá Fica comigo até o final Que agora eu vou falar Para vocês As mudanças Que foram feitas Nas jogabilidades E dos problemas Que foram corrigidos Só para vocês terem uma ideia Como essa DLC Foi recheada 13 minutos quase Falando só informações Então vamos lá Para a próxima Pessoal Gostar para vocês As correções Que foram feitas Pela Konami Em cima da jogabilidade Muitas outras coisas Que ainda apresentavam Problemas no jogo Bom agora Ao executar Uma tabela dinâmica Manual O jogador Com quem a tabela É feita Agora responde Aos comandos Como esperados E isso é uma coisa Que era muito estranha Que apresentava Muitos erros E agora você terá Mais uma mobilidade Quanto a isso E bom pessoal Agora quando o cursor Estiver no seu goleiro Ele passa a não se mover Automaticamente Na direção da ação Quando o adversário Passa a bola Ou seja Você terá Total ação Quando o seu goleiro Assim que você Colocar o seu cursor Em cima dele Assim que você Selecionar o seu goleiro Pelo cursor Você terá Total ação dele Agora E bom Agora um problema No gerenciamento Da equipe Foi corrigido Que agora no plano De jogo Depois de escolher Apenas jogadores Que não são de defesa Para avançarem Nos ataques Essa opção Essa opção Não será mais descartada Ao seguir Para a tela De gerenciamento Do time Ok pessoal E bom pessoal Agora eu vou falar Um problema Que ocorria Em algumas circunstâncias Ok É que bom pessoal Agora você Ao liberar Um jogador Lesionado Em um torneio De pré-temporada E voltar a contratá-lo Ele um tempo Depois O jogador Aparecerá Corretamente Na partida Depois de aparecer Na tela Do plano De jogo Anterior Ok Estou explicando rápido Porque o vídeo Está ficando meio longo Então vamos lá Para a próxima Para a próxima Correção É que certos nomes De jogadores Não são mais exibidos Como jogador removido Sobre certas condições E o último problema Corrigido Que houve outras melhorias Na experiência de jogo Em vários modos Ok pessoal Coisas além Que eu não vou mostrar Para vocês ainda Mas que também Não são de tanta expressão Assim Mas eu tenho certeza Que assim que você For jogando o jogo Você vai sentir Sim que houve Correções Na própria jogabilidade Só que eu prefiro Não citar para vocês Para o vídeo Não ficar tão longo assim Prefiro que vocês Percebam essas coisas Naturalmente Vão fazendo sua gameplay E vão percebendo Essas mudanças Naturalmente Ok Só se tem as coisas Que foram incluídas No jogo Que eu acho que é O que vocês Não descobririam Assim tão rápido Ok Bom Eu vou me despedindo por aqui Não esqueça de deixar o seu like O vídeo ficou bem completinho Mesmo Eu falei praticamente tudo Que veio na DLC 3.0 Então Deixa o seu like Também se inscreve no canal Até a próxima E falou Se vêem Se vêem Legenda Adriana Zanotto